Olá meu amigo meus amigos esse fundo preto que está vendo aí ó é minha tv lg é ela parou de funcionar e eu levei na oficina para o camarada consertar não foi a primeira vez que foi não já passou na mão de três técnicos e as informações que eu tinha que a fonte a placa fonte tinha queimado mas eles deram um jeito lá um chegou até falar que me trocou a placa né e aí no último que eu levei o cara tão justo tão justo tão honesto que ele pegou para mim falou assim mário é o valmi da rua da feira aqui de magé fosse mário isso é placa fonte porque o stand by não está ligado você leva sua tv e você já mexe com esse negócio de computador é fácil só você tirar a placa fonte comprar vai ser muito mais barato você fazer do que eu fazer porque eu vou te cobrar aí o preço aí de da compra da placa fonte mas o tempo que a tv ficar aqui mas a mão de obra vai ficar aí nos 400 500 reais aí para trocar e eu sei que você sabe entendeu pode procurar no mercadilho que você vai encontrar a placa e foi de ter feito eu comecei a procurar a placa pela especificação dela né pelo modelo da tv e aí eu tirei essa placa aqui eu vi que ela tá com a solda derretida aqui ó ela tá com muitas 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 coisinhas né é a solda estufada aqui tá vendo a soldinha estufada e aí que eu fiz segui o conselho dele e tirei a placa placa velha certo tirei a placa velha e encomendei uma placa nova né encomendei uma placa nova paguei paguei frete mais frete mais a placa no mercado livre paguei em torno de 150 reais quase né pela placa nova né aí mesmo modelo mesma coisa olha boa coisaизнес para você ver tanto Bullpen terá que eu enviantei uma coisa ó loro mãe intera tá nova ó né então o que eu vou fazer agora eu vou colocar no lugar e vou ver e nem vou ver Trocar a placa Vamos botar pra funcionar Essa aqui tá bonita, ela é nova Essa aqui tá tudo estourada Só, tá estufado Tá vendo? Olha a diferença dessa Tá vendo aqui, ó Pra essa Tá vendo? Nós vamos trocar E eu vou Fazer essa troca agora Tá? Ó A diferença é que essa aqui tá meio marronzada Tá vendo? E essa aqui tá mais inteira Porque é nova E eu vou trocar e vamos ver Vocês vão acompanhar aí Da troca da placa Até A primeira ligação de teste Ok? Então vamos que vamos Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto